Nós temos que fazer de tudo para que cheguemos nos momentos mais importantes, nas datas mais importantes, em totais condições, com todo mundo recuperado, todo mundo à disposição, corrigindo pequenos problemas que venham sendo apresentados. Mas eu acho que nós pensaremos rodada a rodada, jogo a jogo, porém sempre estando atentos às datas principais que serão importantes, decisivas. Eu acho que em momento nenhum foi... nós deixamos de pensar dessa forma, sempre tivemos todo o cuidado possível para que nós sempre tivéssemos em campo uma equipe forte, uma equipe definida e decidida à busca de resultados. E não vai ser diferente, acho que nós vamos continuar esse trabalho dessa forma para que alcancemos na sequência aí os melhores resultados possíveis. O Arrascaíta, a previsão, era para um tempo apenas, e ele foi um pouquinho mais até. No momento em que nós fomos fazer a primeira alteração, eu o consultei e ele realmente solicitou. ele vem convivendo com um pequeno incômodo, e isso daí nós não queremos que se agrave de forma alguma. Por isso que a perspectiva inicial era que ele jogasse apenas 45 minutos iniciais. Ele até suportou um pouco...